O que que você quer? O que? O que que o Will quer? Tem brinquedo novo aí? Tem brinquedo aí, Will? Não tem, meu amor. O que que você quer? É, fala. Fala o que que o Will quer. O que que você quer? O que que você quer? O que que você quer? Brinquedo novo? É. Você quer um brinquedinho novo? Tem brinquedo aí? Será? Tem mesmo brinquedo aí dentro? Deixa eu ver se tem. Deixa eu ver se tem brinquedo aí mesmo. Cadê? Cadê brinquedo? Você acha que tem brinquedo aí? Cadê brinquedo aí? Tem corda. Quer corda? Você não quer corda? O que que você quer, então? Você não quer nada? Não. Eu vou pra lá, então. Você não quer nada? Eu vou pra lá. Tchau. 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 Tchau.